Eu vou distribuir japa por aí, né mãe? Porque falei pro Léo Fux, tá? Eu, minha mãe, meu irmão. Aí chegou um mundão japonês pra gente. O que a gente vai fazer com tudo isso? Arrumar um jeito de enfiar tudo pra dentro. Delícia, delícia. Melhor japa do Rio. O melhor. Hoje é dia de quê? Hoje é dia de puze, galera. Eu quero assim em todos os lugares do Brasil, ó. Olha como eu fui recebida. Ai, que tudo. A gente vai comer agora, gente. Ó, já vem aqui com a dica de onde que é pra lamber, ó. Mas tá assim ou tá assim? Eu tô confusa. Tá assim. Já vem com a dica de onde que lambe. Eu achei tudo. Hoje estamos aqui fotografando, gravando pra puze. Eu e Marcela. Olha só, gente, Marcela. Vestida de... Ó. Tá muito chique. A cara dela de chique, ó. E a gente tá aprovando novos cheirinhos de puze. Que vão sair já já. Tem uns ali que eu joguei fora. Assim acabou. Mas esses aqui, ó, vão pra rua já já. Milhões. Que também a gente não quer que fiquem várias pepecas com o mesmo cheiro, né? Sim. Que aí vai o bofe, pegou você. Pegou fulana lá não sei aonde. Pegou não sei que tá tudo com o mesmo cheiro. Não. Vamos ter vários cheiros. Vários. Hoje a giripoca vai piar, vai. Vai balançar o pé na rosinha. A giripoca piando. Isso aqui, ó, minha calcinha, ó. De milhões. Filosa. Isso não tá cheirando, não é pinto. Gente, pra quem não sabe, o puze é um perfume íntimo que a Cimédia acabou de lançar com a Anitta. Que, segundo a minha amiga, ela falou que ele é afrodisíaco. Então, ele está fazendo um sucesso, como vocês puderam perceber. Cadê vocês? Olha lá. Ela tá em choque, ela tá em choque, ela tá em choque. Não precisou de uma plástica. Eu aqui toda remendada. E ela não precisou de uma plástica. A remenda ali, ó. Difícil. É a mulher mais... Que, 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 que? Vai lá aqui, ó. Onde é o after? Onde é o after? Onde é o after? Jesus mandou bom dia. Cadê ela? Jesus mandou bom dia Cadê minha amiguinha Do cabelo novo Jesus mandou bom dia E aí, já viu o cabelo novo hoje? Do teu corte novo de cabelo? Caralho Ué, amor E aí, o que você tá sentindo? Nossa, caralho Olha ela, gente Com um corte de cabelo novo Amiga, eu juro que eu tentei impedir Mas você tava decidida Eu não estava aqui Amiga, mas não foi ruim Assim, dos males o menor Não foi ruim Caraca, foi muito cabelo Foi muito cabelo Eu não estava presente São as suas amizades Eu tentei impedir Não há nada que fizesse impedir Não, mas tá bonitinha E aí, a gente vai ligar pra quem? Pra resolver isso Agora ela tá ligando pro cabeleireiro Pra salvar ela Amiga, você tem algum cabeleireiro aqui no Rio Que corte o cabelo? Bem? A gente que ri Bicho, cala a boca, viado É isso, gente Se beber Não corte o cabelo Ainda bem que cabelo cresce Cabelo cresce Cabelo cresce Se beber, não corte o cabelo Esse é o aprendizado do dia Não briguem com a de quem não, viu, gente Porque Eu quando quero alguma coisa Se ela não cortasse Eu não duvido nada Que o meu estado ali Eu não ia eu mesma pegar a tesoura e cortar Eu quero tirar férias E aí Eu quero tirar férias E aí E aí E aí